O rio deu uma baixada em cima da ponte aqui e até agora nada, disse que ali um peixinho ali pra mim, uma esclaveira pra ver se dá alguma coisa, só tá dando piranhazinha mesmo, com a linha de mão aqui, tá difícil, pra não desistir não. Ó, tanto que ele deu uma baixada ali ó, dá de ver ali ó, tava a água, pra baixo agora, esperando aqui o que que vai dar aqui, pega mesmo uma traíra, aqui nunca beliscou, esperar aqui o que que vai dar. É, rapaziada, não deu nada, 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 ó, antigamente isso aqui ó, era tudo cheio d'água, aí era tudo cheio d'água, ó, como é que tá agora? Ó, seco, seco, seco. Nós já estamos em dezembro, já hoje é 17 de dezembro e nada de chuva pra poder encher os rios, tudo seco, ó, tudo seco, tudo seco. É, antigamente, inverno, e é porque nós já estamos no inverno, antigamente nos invernos, dezembro já tava chuva nos começos, final de novembro pra dezembro já tava tudo cheio de água. Esse inverno aqui até agora não caiu água não, pouca chuva. Tentei aí, passei a tarde quase toda aí, não peguei nada, o que eu peguei foi dois mandizinhos, botei disco ainda, mas não deu nada. Ajeitar as coisas agora e ir embora. Esperar a chuva aí pra poder encher os rios, e tá na Piracema, aí da Piracema, os peixes ficam mais arisco, pra poder pegar os anzão. Não pode pescar de tarrafo nem de enganche, né, tem que ser de anzão. Então é isso aí, pegar minhas coisas agora e ir embora.